Nayara dos Santos foi presa quando tentava visitar o marido na delegacia. O problema é que ela trazia em seus órgãos genitais cocaína e maconha. Os policiais já tinham a denúncia que a jovem faria a entrega da droga. Investigadora Miriam conta como tudo aconteceu. Então, toda quarta-feira funciona aqui o dia de visita dos presos, né? Então, vem familiares que vêm fazer tanto a visita como também trazer mantimentos para eles. E nessa quarta-feira, a gente já tinha informação anônima via fone de que essa pessoa, essa mulher, tentaria trazer, introduzir droga aqui para a carceragem aqui da delegacia. Diante dessa informação, durante a revista pessoal dessa pessoa, a gente já conversou desde o início com ela, que tinha essa informação, e que ela seria levada aos 24 horas aqui de Arapongas. No começo ela negou, mas em razão do nervosismo dela, ela acabou também, ela acabou confessando que ela estava com a droga e retirando a droga do órgão genital. No caso, foi localizado com ela, 20 gramas de cocaína e 90 gramas de maconha. O fato causou um certo tumulto entre os presos, foi isso? Isso. No caso, o marido dela, que estaria preso, chegou a alegar que não tinha conhecimento, que ela estaria trazendo essa droga. Em razão disso, acabou tendo um certo tumulto, sim, na carceragem. Diante desses fatos, o que acontece com essa mulher? No caso, ela vai responder por tráfico de drogas e ele por associação ao tráfico.